IAV Livraria. Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Levítico. Capítulo 27. 1. O Senhor disse a Mojés, dize aos israelitas o seguinte. 2. Se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor segundo a tua avaliação. 3. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. 4. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. 5. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino, e 10 ciclos para a menina. 6. De um mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino, e 3 para uma menina. 7. Aos 60 anos, e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. 8. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se 117. Há ao sacerdote, que fechará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. 9. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. 10. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal, ou mal por bom. 10. Mas, se se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. 11. Se se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. 12. Ele o avaliará, conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. 13. Se se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. 14. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. 15. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. 16. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, a razão de cinquenta ciclos de prata por Homer de cevada. 17. Se consagrar o seu campo, a partir do ano do jubileu, far-se-á segundo a tua avaliação. 18. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. 19. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e possui-lo-á. 20. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. 21. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito, e tornar-se a propriedade do sacerdote. 22. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, 23. O sacerdote fichará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu, e esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia, é uma coisa consagrada ao Senhor. 24. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. 25. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 guerras. 26. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedade do Senhor. 27. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte, se não for resgatado, será vendido segundo a tua avaliação. 28. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida, nem resgatada, tudo o que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. 29. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. 30. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores são propriedade do Senhor, é uma coisa consagrada ao Senhor. 31. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. 32. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o décimo, animal, será consagrado ao Senhor. 33. Não se fará escolha entre bom e mal e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. 34. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Mojés para os israelitas no Monte Sinai.